Salve, papito! Voltamos mais uma vez aqui da cidade de Anápolis, Goiás, lá de cima, para poder mostrar para vocês aqui uma obra da nossa cidade que vai custar aos cofres públicos 125 milhões de reais. Eu estou falando para você aqui da ponte Estalhada, essa ponte que vai ligar a Avenida Brasil Sul à Avenida Pedro Ludovico, ou seja, vai ligar o Polo Centro ao bairro Morumbi. Olha aí para você ver que já tem duas pilastras levantadas aí. Essa é uma ponte que é como se fosse uma ponte suspensa, que seria segurada ali por cabos. Ela seria erguida ali por cabos. Pensei que dava para passar aqui por dentro, não dá não. Ela é maciça ali, está tampada, não dá para mostrar mais. Olha só a altura que é, cara. Olha ali o tamanho daquele banheiro químico perto dessa estrutura. Só para você ter uma ideia, tem uma quantidade bem grande de escadas ali para poder chegar ali em cima. E observe lá na frente aquelas duas pistas. Essas duas pistas aí que a gente vai, que eles vão pegar, vão ligar aquelas outras duas pistas lá do outro lado. Eles vão então fazer aqui um atalho no meio aqui do nada, né? Que aqui antigamente não era nada, era só mata mesmo, um brejo, não sei dizer o que era. Então eles vão ligar um bairro ao outro aqui para poder desafogar ali a avenida Pedro Ludovico, que também tem um trânsito ali infernal. Há muito o que se fazer aqui, né? Porque esse aqui vai demorar demais, cara. Olha só as pilastras aí. Já tem um bom tempo que eles estão trabalhando, né? Então assim, vai demorar bastante tempo ainda. Mas depois de pronto, com certeza vai ser uma mão na roda para as pessoas que trafegam ali por esse caminho. Além de também ser um novo cartão postal aqui da nossa cidade, cara. Caramba, velho. Olha só aquele banheiro químico, cara. Isso aqui é muito grande. Vocês não têm noção do tamanho que é essa estrutura aqui, bicho. É muito grande. O espaço aqui também deles trabalharem, que a área de trabalho deles também é muito grande. Parece que ali na frente, logo ali na frente, eles vão levantar uma outra pilastra. Olha o tamanho desse guindaste aí, cara. Para ficar levando essas ferragens para lá e para cá. Tem uma de cá e do lado de lá também. Então aqui é uma área muito grande. A área de trabalho deles aqui é muito grande. Então assim, vai ficar muito bonito depois de pronto. Além de aliviar aí o trânsito, desafogar o trânsito na região ali da Avenida Brasil Sul, na Avenida Pedro do Vigo. Para quem vem do Dai ali, por exemplo, e mora para cá, teria que rodear isso, né? Então eles vão poder trafegar aqui direto. Vamos voar um pouquinho mais baixo aqui para poder mostrar aqui essa estrutura. Vamos passar aqui no meio, cara. Vocês não têm noção, cara. É muito grande essa estrutura aqui, cara. Olha só. O que é isso aqui na frente? Será que são... O que é isso? É concreto? Eles estão fazendo uma outra maçã ali. Olha a quantidade de ferros que eles estão usando aqui para poder levantar uma outra pilastra aqui. Que aqui, mas uma outra também que vai ligar aí a essas duas pistas. Cara, é muito grande. Vai levar muito tempo aqui, mas vai ficar muito bonito, cara. Essa ponte aqui vai ficar imensa, essa suspensa aqui. Vai ficar muito bonito mesmo. Mas aí só Deus sabe quando que isso aí vai chegar no fim. Num vídeo passado aí, nós mostramos para você ali a obra do viaduto do bairro do Recanto do Sol, em que choveu, né? E a chuva ali atrapalhou bastante. Aqui não teve esse problema, né? Porque além de ser escorrido, acho que aqui no meio ali, no meio da mata ali, passa um córrego também. Então a água tem para onde escapar, diferente de lá, que é onde nós mostramos o viaduto do bairro Recanto do Sol. Aqui do lado, acho que é tipo um... não sei se o pessoal que trabalha aqui mora aqui em Anápolis, mas parece um dormitório ali, refeitório, essas coisas que tem ali. Não sei se todas as pessoas que trabalham aqui moram aqui na cidade. Olha ali, começando a levantar essa estrutura aí, vai ter que concretar tudo isso aí ainda. Então vai levar muito tempo ainda, galera, para isso ficar pronto, viu? Acho que vai demorar até vir cá fazer um outro vídeo para poder mostrar para vocês a evolução, porque isso aqui é uma obra bem demorada mesmo. E olha aí a vista da nossa cidade de Anápolis, Goiás, lá de cima. Se vocês não conheciam esse setor aí, é um local um pouco mais afastado. Essa aí também faz parte da nossa cidade de Anápolis, Goiás. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!